Oi gente, Roberto, Rilo Biscaro aqui, e quem diria que eu assistiria um filme de terror francês, falado em inglês e estrelado por um dos muitos filhos do Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, que é o tal do James Jagger, que, sei lá, não achei tão bom ator, mas talvez seja por causa do roteiro. O filme é The Deep House, a casa profunda, a casa submersa, não sei como chama em português, que tem um conceito muito legal, que eu nunca tinha visto. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. É um filme de casa mal-assombrada, subaquático, a casa está no fundo de um lago e foi filmado, todas as cenárias, tudo foi filmado num tanque, lá na Bélgica, e eu fiquei bastante impressionado. Com a parte técnica e fiquei até tenso em algumas partes do filme. Achei a história meio simplória, mas perdoei tudo, por conta da atmosfera. É um casal de youtubers que quer... na verdade o marido, né? Quer ter um milhão de visualizações. Eles são youtubers que visitam lugares abandonados, tanto é que no primeiro momento lá a gente vê eles numa mansão e tal. E aí, pra aumentar isso aí, esse número de visualizações, eles descobrem um lugar na França, que tem uma cidade aquática lá que foi inundada. Quando eles chegam num local, na verdade, tá cheio de turista, só que daí, do nada, um cara, assim, um tiozinho super estranho, fala, não, eu levo vocês pra um lugar onde não tem quase ninguém e tem uma casa que tá afundada que quase não foi destruída pelo poder das águas. Então aí, esse casal mergulha e entra nessa casa. E, então, o filme é meio um híbrido de câmera em terceira pessoa e found footage, porque eles têm um drone subaquático e, às vezes, então, a imagem fica meio parecendo com coisa de found footage, né? Aquelas boles, aqueles erros e tal. E eles vão entrando. E é tudo muito bem feito, a cinematografia, tudo filmado, porque não é só, assim, uma casa sem nada dentro. Não, tem imobiliário, tem boneca, tem piano, é tudo dentro da água. Então, deve ter dado, sei lá, um certo trabalho pra filmar. E tem uns dois ou três jumpscares, que eu achei que funcionam bem, porque foi feito embaixo da água. Eu fiquei, como eu falei, bastante incerto, às vezes, nervosinho, porque você tem um fator literalmente claustrofóbico no filme. Você sabe que eles vão ficar sem oxigênio. É um filme de terror, né? Então, é óbvio que o oxigênio, uma hora, eles vão estar em perigo e vai faltar. E, conforme eles vão entrando na casa, você vai vendo que tem uma história pregressa. E aí é que tem, assim, o que impede esse filme de virar um grande filme é que a história é meio pedestre, os diálogos num celular grande, coisa repetitiva, essa moça toda hora falando, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A exposição, tem uma hora que eles explicam a história através de uma filmagem, assim, eu meio que não acreditava muito. Até no finalzinho, esse pedaço até me tirou um pouco o que eu estava sentindo, assim. Mas, na maior parte do tempo, eu fiquei realmente... Sabe assim? Eu acho que é um filme que compensa ver. Não só pela parte técnica, mas também porque ele me deixou... Não com um medinho, mas ele me deixou impressionado, me deixa nervoso. Algumas vezes, ansioso pelo destino dessas duas personagens aí. É bem legal, sim. Um bom filme de terror de 2021. Tchau. Tchau. Tchau.